Fala rapaziada, olha só com quem tô em mãos, Galaxy S23 da Samsung E nesse vídeo vou trazer um teste de câmera desse celular pra vocês E trazer algumas informações a mais que vocês precisam saber desse celular em 2024 E cara, é o seguinte, na minha opinião, compensa cada centavo você pagar nesse lá atualmente no mercado Porque ele vai entregar um ótimo custo-benefício, porque ele é um topo de linha E ele tá custando uma faixa de 2.800 reais Vou deixar o link de compra na descrição caso você se interesse, beleza? E é o seguinte, vem comigo porque nesse vídeo vou te mostrar um pouco mais desse celular Então já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e agora se vem comigo pra o vídeo Tchau 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 E agora começando o teste com a câmera principal traseira de 50 megapixels do Galaxy S23 da Samsung Câmera aí, olha só o principal Tá bem nublado o clima hoje, né? O céu, olha só O sol tá escondido mais ou menos ali, é assim, né? Mas você consegue ter uma boa percepção de qualidade, mesmo assim, né? Estamos fazendo de um topo de linha, né? Da categoria S23 Sendo ele ali o mais básico da linha S23, porém é um topo de linha Então essa aqui é a qualidade Lembrando que durante a gravação de vídeo você conseguir alternar entre as lentes Por exemplo, essa aqui é a câmera principal, olha só A estabilização de vídeo é essa, beleza? Bora prosseguir mais um pouquinho E essa aqui é a câmera principal Agora eu vou alternar pra lente grande angular, né? Durante a gravação de vídeo, beleza? Olha só Prontinho Alternei aqui Tem um campo de visão mais aberto, né? Olha o céu lá no fundo Olha só aí Beleza? E essa aqui é a qualidade da câmera ultrawide E agora eu vou colocar na câmera dedicada de 3x de zoom Olha só Tá ali, né? Câmera ultrawide Câmera principal E 3x de zoom ali Podendo chegar até 12x de zoom Na câmera principal, beleza? No caso, na câmera dedicada Então, essa aqui é a qualidade da câmera Das câmeras traseiras desse celular E agora eu vou alternar pra câmera frontal Durante a gravação de vídeo, olha só Prontinho Tá aqui Olha só, até me confundi, pessoal Mas tá aqui Câmera frontal em ação, né? 12 megapixels Também Galaxy S23 Captação de áudio pelo próprio celular E olha só Uma leve corridinha E mais outra corrida Tô me olhando aqui na tela do celular Ele tem uma estabilização bem interessante, né? E não poderia ser diferente Até porque São Paulo é um celular bem caro, né? Um topo de linha E é basicamente essa qualidade Obrigado Ô E aí TODO Escrevi Og O T E aí E aí E aí E aí E aí E aí E. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí E aí A prejudice E aí E aí E aí O corpo vai amarrar. Uma coisa bem interessante que eu queria comentar com vocês é que foi lançado na linha S24 um pacote de inteligência artificial que você consegue fazer inúmeras coisas utilizando a função da Gemini, a inteligência artificial, que agora está disponível aqui também para a linha S23 da Samsung, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês um exemplo, né? Vou aqui selecionar uma foto. Você vai ter aí nesta opção da foto aí na sua galerinha que você selecionar a foto vai ter essa nova função aqui da Gemini. Olha só, você clica aqui, clica aqui no lapisinho e agora você pode desenhar o que você quiser que a inteligência artificial vai tentar criar algo naquilo com base naquilo que você, no caso aí, desenhou, beleza? Então olha só, vou aqui tentar fazer uma lagarta. Olha só, vou aqui desenhar várias bolinhas, né? Olha só. E pronto, fiz aí uma lagarta, né? Olha só. E vamos ver se o sistema vai entender que de fato seja uma lagarta. Então olha só, vou clicar aqui em gerar. Opa, pera aí, pera aí. Prontinho, quase é saindo da função, mas está aí. Está gerando a imagem. Olha só. Bora ver se vai ser uma lagarta dessa vez. E sim, olha só, foi gerada ali uma lagarta, né? O sistema entendeu o desenho que criei. E olha só, você tem outras imagens criadas a partir do mesmo desenho. Não fica aí, no caso, presa só uma única imagem. Ele cria outras também que você pode estar salvando cópia, beleza? Você pode clicar aqui em salvar cópia na sua galeria e postar no Instagram, né? Em qualquer rede social que você quiser. Lembrando que as empresas agora estão colocando a função para você clicar. Se naquela imagem foi gerada por inteligência artificial, você tem que marcar se sim, né? Caso você tenha criado. Se não, clique em não, beleza? Então está aí um exemplo para você, né? Deixa eu descartar aqui. E essa função chegou aí na linha S23 e foi muito bem recebida. E esse foi o vídeo sobre o Galaxy S23 da Samsung. Eu espero muito que vocês tenham gostado até aqui. E deixe aqui no comentário embaixo o que você achou das fotos, vídeos, gravação de vídeo aí no caso, né? Também a captação de áudio, a qualidade do jogo, né? O gráfico que ele conseguiu rodar aqui. E as informações que você obteve nesse vídeo desse celular aqui. E se você levaria ele para casa ou não, beleza? Todos os links de compra na descrição, sites confiáveis, pode ir lá realizar sua compra. E você vai receber ele na sua casa aí, beleza? E esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, pessoal!